Tá dizendo aqui que o PT resolveu o problema dele aí, começa agora o problema no Republicano, outra pessoa em Brasília, isso não tem muita conversa não. Conversa é fica ou não fica? Se fica, beleza. Se não fica, vou procurar outra sigla. E na reunião que ocorreu com o Progressista União Brasil e Progressistas e PSTB, o professor Kleber Montezuma, rapaz, se chateou lá, soltou o verbo, perguntou que demora é essa que não se define a chapa majoritária. Diz que houve essa mesma demora quando ele foi candidato, foi prejudicado, segundo ele, com essa demora, prejudica também a chapa proporcional, Silvio Mendes mais uma vez não participou da reunião, então o negócio está começando também a ser, a apresentar dificuldade também nos outros grupos. O PT pulou essa cerca e agora tem os outros grupos, nós vamos acompanhar o desfecho de tudo isso. Mas agora a gente vai mostrar o deputado Márcio de Mendes falando da aprovação do pagamento do piso nacional de enfermagem no Piauí. Vamos acompanhar. Nós votamos a urgência da matéria, o requerimento de urgência, governo e oposição. Esse é um exemplo de que quando há textos, quando há propostas que interessam a toda a sociedade, não havendo nenhum tipo de contraponto, de incompatibilidade de ideias e o piso da enfermagem é uma luta de todos nós, há essa convergência. Então a casa dá uma resposta a uma categoria que merece essa valorização, particularmente eu me sinto também feliz porque abracei a luta pelo piso da enfermagem desde o seu início e agora com essa votação creio que o Palácio de Carnar, que o governador Rafael deverá sancionar a matéria ainda hoje, e esperamos que sim, entre hoje e amanhã, e aí sim a sua publicação para que o dinheiro que já está em conta possa ser pago aos profissionais da enfermagem, técnicos, auxiliares e parteiras do Piauí. Então um detalhe importante, bem rápido, que a gente tem um assunto importante que é importante também para ser analisado, aí é importante a gente ver o seguinte, os prefeitos reclamam muito e com razão, de que há um aumento das responsabilidades dos municípios, ou seja, o governo federal atribui cada vez mais responsabilidades aos municípios, estabelece piso, estabelece uma série de questões, mas não tem uma contrapartida do governo federal, quer dizer, é só pau nos municípios, é só carga em cima dos municípios e ao mesmo tempo o governo federal não se responsabiliza por uma eventual quebra do limite da lei de responsabilidade fiscal, mas nesse caso específico aí do PIS da enfermagem é uma contrapartida do governo federal, o direito está até em conta. Então quem dera, quem dera, se todas as questões que envolvem responsabilidades repassadas do governo federal para os municípios tivessem a contrapartida, viu? Abra o óleo do Tássio aqui, por favor. Foram 41 milhões, Douglas, repassados o mês passado para todo o estado, municípios e estado, mais de 6 milhões somente para o estado do Piauí, de acordo com os dados que foram enviados, como você destacava, o governo repassou e agora o projeto de lei, como o Eliezer esteve lá na Assembleia, acompanhou, autoriza o governo a utilizar esse recurso e já na folha de setembro, o que é importante também. A pergunta que eu faço é a seguinte, esse dinheiro é claro para os hospitais públicos, as unidades de saúde, os profissionais do setor público, né Eliezer? Isso, rede estadual tem mais de 6 milhões de reais em conta para esse repasse e os municípios têm aproximadamente 35 milhões em conta também, claro, dentro de uma divisão proporcional para esses enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Agora municípios, Douglas, cada um tem que encaminhar para as câmaras e aprovarem suas leis. Aqui na capital ainda não foi encaminhada e não teve regularização, algumas cidades do interior já tem. Então vamos lá, são 41 milhões de reais que o governo federal repassou para todo o país. Para todo o Piauí. Piauí. Não, 41 milhões de reais para o Piauí, 35 milhões para municípios. Aproximadamente isso. Aproximadamente, aproximadamente 100 milhões para o Estado. Exato. Agora, no caso dos municípios, cada um tem que aprovar uma lei na sua Câmara Municipal, cada município. Exatamente. Se não aprovar, não tem acesso ao recurso. Isso, tem que aprovar. Não pode repassar, porque o recurso já está em conta. Quer dizer, vai custar lá, mas se não aprovar, não pode pegar no recurso e repassar para os profissionais, né? Exatamente. Isso, vai ter uma confusão, cobrança e municípios. Mas não é possível que uma pauta dessa, que uniu situação e oposição, leve dificuldade. Para amarrar a parte, não leva. Também, Douglas, só para entrar na discussão também, há um detalhe de que, apesar desses recursos, os gestores dizem que ele não é suficiente para efetuar o pagamento do piso a todos os profissionais. Mas, inclusive, há registros de que em alguns municípios vai haver uma regulamentação definindo qual categoria, qual classe de profissional vai ter o pagamento integral. Porque, até mesmo para o governo do Estado, o próprio secretário de Saúde falou para o jornal Dia que o repasse que o governo federal fez ao Piauí era cerca de um terço do que seria necessário para pagar todo mundo. Então, vai haver a necessidade de uma contrapartida do governo do Estado para pagar todo mundo, o que também deve ocorrer nos municípios. Então, é uma discussão que une todo mundo, mas, ao mesmo tempo, chama a atenção para essa questão. Como você disse, o governo federal, o Congresso Nacional, aprova a lei, faz repasse, mas, esse repasse não garante a integralidade do pagamento. Então, é uma discussão que a gente ainda vai debater por algum tempo. Ainda tem um porém aí, o porém é que é o seguinte, o dinheiro, os gestores ainda não é suficiente. Quer dizer, no caso específico do Estado, que o João trouxe a informação, 30% do que seria necessário para pagar esse piso é que foi repassado pelo governo federal. Quer dizer, falta ainda uma questão clara, como há, por exemplo, nesses convênios para infraestrutura, que já terem tudo definido. Em caso de obra desse porte aqui ou daquele porte, o governo federal entra com tantos por cento, o Estado com tantos por cento, o município com tantos por cento, tudo muito claro. E aí, às vezes, o município entra só com terreno, com local, infraestrutura. Não havendo, rapaz, essa definição legal, vai ficar sempre esse questionamento aí. Mas não é suficiente o dinheiro, o dinheiro é pouco. Fica até a dúvida se vai ser mantido esse repasso. Pois é. Pronto, exatamente. Vem cá, vai ser mantido o repasso, foi só esse primeiro. Porque já estão reclamando do primeiro, se no ano que vem, se nós não temos condições de manter o repasso. E só para amarrar, Douglas, o levantamento de Otávio Neto, no Portal Dia, as cidades de Capitão Gervásio, São Gonçalo do Gorgueia, já, inclusive, repassaram aos trabalhadores. E Campo Maior aprovou, a Câmara de Campo Maior aprovou também, à medida em que os municípios vão aprovando, vai sendo par. Você vai ver aí manifestação de enfermeira aí pipocando no interior. Se o prefeito demorar muito, eles vão para cima, porque isso aí já era para tecido, aprovado, faz tempo, né? Ó, vamos falar agora de eleições 2024. Senador Marcelo Castro defende definições apenas no segundo turno, em Teresina, essa conversa. Essa questão aí de unir a base aí no primeiro turno, a base governista que elegeu o governador Rafael Fontes, a coisa está meio difícil, está um pouco complicado a gente imaginar essa união. Isso é sempre colocado mais para frente, mais para frente. Marcos Aurélio não desistiu da candidatura. O MDB insiste em lançar candidato. Aí nós estamos falando de PSD e MDB. Aí nós temos, que são o Fórum PT, os dois maiores partidos da base, sustentação. Então, vamos acompanhar o que diz o senador Marcelo Castro, que tem aquela situação lá em São Ramon do Nonato, que nós comentamos ontem. Veja. Nós estamos defendendo que o ideal aqui em Teresina é que a gente pudesse ter uma candidatura única da base do governo já no primeiro turno. Mas isso não é uma coisa intransponível, não é uma coisa inegociável. Por quê? Porque Teresina, diferentemente das outras cidades do Piauí, é uma cidade que tem segundo turno. Tendo o segundo turno, não é essa premência de ter a candidatura única no primeiro turno, porque se não fizermos a união no primeiro turno, puderemos fazer essa união no segundo turno, como aconteceu em 2018, em que o MDB teve candidatura própria o doutor Pessoa, o PL teve candidatura própria o Fábio Abreu, o PT teve candidatura própria o Fábio Novo, o PSD teve candidatura própria, que foi a Simone Pereira, doutor Pessoa foi para o segundo turno, todos os outros candidatos apoiaram doutor Pessoa e elegemos doutor Pessoa. Quer dizer, se nós não conseguimos fazer essa união no primeiro turno, nós faremos no segundo. Começar aqui com o Tássio e perguntar o seguinte, diante de tudo que foi colocado até agora, tudo que aconteceu, principalmente em relação ao PT, a partir do governador Rafael Fonteles, a partir do número de deputados estaduais na Assembleia Legislativa, e ainda os resquícios, essa espécie de prévia que aconteceu, muita turbulência. O que se comenta em bastidores, é de que há possibilidade, mesmo com a intervenção do governador, dessa união no primeiro turno, ou essa é uma hipótese que fica cada vez mais distante? Eu falava ontem, Douglas, pelo que eu conversei, principalmente ali nos bastidores da Câmara, a hipótese a cada dia que passa, ela perde força de uma candidatura unificada. O que uma ala, principalmente dentro do PT, defende é buscar o seguinte entendimento, várias candidaturas, duas, três candidaturas da base aliada, desidrataria uma candidatura do Partido dos Trabalhadores? Esse é o questionamento. Pelo que a gente vem acompanhando de pesquisas, o cenário de segundo turno vai ficando bem estabelecido. Nós temos aí a candidatura do Palácio da Cidade, temos a candidatura do grupo de Ciro Nogueira, temos a candidatura do Palácio de Karnak, de Fábio Novo bem estabelecida. Ou seja, uma terceira, uma quarta candidatura do grupo político aliado do Karnak desidrataria a candidatura de Fábio Novo, traria dificuldades em um eventual segundo turno, com a diferença maior? Então, essa análise está sendo feita. E uma outra análise também interessante que se faz e que os colegas podem comentar. Nós tivemos, por exemplo, duas candidaturas em 2020 da base aliada. Tivemos Fábio Novo disputando, tivemos Simone, Fábio Abreu, perdão, tivemos Simone Pereira e também tivemos doutor Pessoa do MDB. No final das contas, Fábio Abreu e Simone Pereira saíram maiores da eleição, mesmo com a votação mais baixa, ou não? Perderam capital político? Essas análises estão sendo feitas e precisam ser colocadas por esses aliados antes de chegarem à decisão. Mas, a cada dia que passa, fica menos provável a candidatura unificada. Acho que essa análise do Taça é interessante, João, porque é o seguinte, não é só dizer assim, simplesmente, olha, não tem problema, todo mundo lança um candidato, segundo turno, todo mundo se... Não. É não ganhando a eleição, não passando para o segundo turno, qual é a repercussão para a imagem do partido? Como o partido sai desse processo? Mesmo que no segundo turno, o partido apoie o candidato que venceu as eleições. Houve uma perda de capital político, o partido saiu do mesmo tamanho, o céu maior, tem que ter essa atenção também, né, João? Houve um gasto financeiro para a campanha, será se o resultado compensou a estrutura financeira, de comunicação jurídica, investida na campanha eleitoral? Isso que o Taça falou sobre a Fábio Abreu e Simone é interessante, porque Fábio Abreu era deputado federal, né? Quando foi ser candidato a prefeito, a candidatura não foi do tamanho que se esperava, então, certamente, o próprio fato dele ter participado da eleição para prefeito e ter tido uma pequena margem de votos diante do que se esperava, com certeza atrapalhou, inclusive, o projeto dele de recondução à Câmara dos Deputados, onde ele, obviamente, perdeu as eleições. O caso de Simone Pereira foi diferente, afinal de contas, ela ainda não tinha disputado o cargo majoritário, a votação dela foi pequena, no entanto, ela saiu da eleição com a maioria das pessoas com quem a gente conversa, diz, olha, ela não teve uma votação expressiva, mas na campanha ela demonstrou que realmente é uma candidata que conhece a cidade, que teve desenvoltura e saiu maior do processo eleitoral, tanto que, nas eleições para deputado estadual, alcançou a primeira suplência em um partido complicado, que era o MDB. Isso, se a gente for levar para 2024, com certeza o deputado federal, Marcos Aurélio, deve pensar nisso também, afinal de contas, ele tem um mandato como deputado federal, é jovem, certamente tem muitas ideias, mas se de repente ele não deslanchar com uma candidatura a prefeito, acredito que não faz sentido investir em uma campanha majoritária e, ao final, sair com um, dois ou três por cento. Até porque o cenário que se desenha, e claro, pode sofrer mudanças lá na frente, é de que vai haver um pelotão nas eleições de 2024, e aí a gente tem todas as condições de ter candidaturas competitivas no PT, no partido da prefeitura, no partido do que comanda, do grupo político que comanda o Palácio da Cidade, e também na aliança de Ciro Nogueira com os outros partidos ali de seu grupo. Já os pré-candidatos que se apresentam até o momento, não têm demonstrado musculatura política para uma candidatura competitiva, e aí, de fato, não é porque tem o segundo turno que o partido deve apostar na estratégia de lançar um candidato, independentemente da votação, se reunir todo mundo lá no segundo turno, numa aliança, até porque se a votação no primeiro turno for pequena, até o poder de barganha na hora de dialogar, na hora de negociar, com certeza ele diminui bastante e pode trazer sequelas políticas para toda uma carreira, como é o caso, principalmente, de quem já tem uma atuação consolidada, como é o caso de quem já é deputado federal ou deputado estadual. É mais distante essa possibilidade de base unida na eleição do ano que vem, como disse o Taz, quer dizer, tudo é possível, mas pelo cenário atual a gente vê essa possibilidade de união se afastando. Douglas, cada partido, cada candidato quer valorizar o seu passe, quer se capitalizar politicamente, então, qual o critério para pesar se um candidato é forte ou um partido é grande? Votação. Daí a importância de se lançar candidato, daí a importância de participar do pleito para em uma mesa de negociação, já que existe uma segunda oportunidade, se saber o real peso político de cada um. Imagine que um partido teve determinada expressão de voto, se vai aderir a um candidato no segundo turno, tem poder de barganha. Agora, se esse partido não lançou candidato, qual o critério? Baseado em que esse partido vai pleitear espaços em uma provável vitória do candidato a ser apoiado? Então, essa é a questão. Em política, como muitos dizem, time que não joga perde a torcida. É por isso que é necessário se lançar as candidaturas e deixar para o segundo turno, já que existe segundo turno, essa possibilidade de novas alianças. Douglas, só para citar um outro elemento interessante. Só para dizer bem rápido, que ainda tem uma influência direta na chapa proporcional do vereador. E só para lembrar que o João falava em candidatura a deputado federal, estadual, esses candidatos que eventualmente sejam candidatos à prefeitura, disputarão, ao que tudo indica, um cenário muito mais complicado em 26, já que nós teremos menos vagas para federal. Já vai vigorar agora nessa próxima, Dássio? Para 2026, ao que tudo indica. Quer dizer, são 8 vagas para federal. Isso, e 24 para estadual. Se já era difícil, agora imagina essa situação. Ó, tem um detalhe aí bem rápido, que eu quero mostrar o governador falando da PI-115, que é o seguinte, estão dizendo aí, não, agora está circulando lá no Carnac, enfim, de que já tem muita gente da base defendendo duas candidaturas de Fábio Novo e uma outra apoiadas pelo governador. Não, a possibilidade que eu não vejo como real, o governador subir. o governador já disse, o governador, já disse, não é que aí o retorno aí que eu estou... Então, o que acontece? O governador já disse assim, na cidade, tiver, por exemplo, um candidato do PT e um candidato do MDB, os dois tiveram na minha campanha para governador. Eu não subo e dei um palanagem como é que imagine o governador apoiar isso aqui em Teresina, quer dizer, isso é mais, na minha opinião, acho que vocês já acordaram aí pelo gesto de que é uma mera especulação. Como diz o Marcelo Castro. A eleição aqui já está polarizada, é governador, prefeito e o grupo das oposições. É, e aí o seguinte, o PT sai agora de uma confusão com dois candidatos, vai empurrar mais um na base agora? Como diz o Marcelo Castro, o acordo é o governador não se meter, palavras dele. É. Olha só, o governador assinou nesta terça-feira uma ordem de serviço para a recuperação da PI-155 que eu conheço muito bem, viu? Esta PI. Olha, meu amigo, é confusão grande, viu? Essa PI realmente só foi recuperada com qualidade no governo Mão Santa. E aí depois foi só tapa-buraco. Agora não, agora o governador assinou uma ordem para recuperar completa, de ponta a ponta. Acompanhe. Nesta terça-feira pela manhã acabamos de assinar a ordem de serviço de uma rodovia muito importante para o estado do Piauí que é a PI-155 que liga Campo Maior a Castelo indo em direção a São Miguel do Tapuio. São 140 quilômetros que serão totalmente restaurados uma obra de 46 milhões de reais que já inicia nos próximos dias e tem um prazo de execução de nove meses. Ou seja, até meados do próximo ano nós teremos a execução dessa importante obra que de outras vezes em outros anos nós tivemos a restauração parcial de alguns trechos e a novidade agora é que teremos a restauração completa de ponta a ponta dessa rodovia garantindo mais trafegabilidade segurança teremos toda a sinalização horizontal vertical garantindo uma rodovia digamos assim bastante segura e absolutamente trafegável para a população da região dos carnaubais nada aí como eu disse parabéns ao governador porque era uma reivindicação antiga daquela população que vive ali de Campo Maior e Castelo entre Castelo e São Miguel né João e entre São Miguel entre Castelo e Castelo Castelo Juazeiro Juazeiro não Campo Maior Juazeiro Juazeiro Castelo Castelo São Miguel São Miguel Assunção seu compadre seu Valdemburgo passou lá esse final de semana disse que está bem ruim é o nosso nosso mestre Valdemburgo sabe que é o sogro do Taço meu amigo de muitos anos entendeu eu passarei a ver porque Taço é só tipo assim eu vou recuperar esse trecho aqui aí esse trecho fica perfeito entendeu aliás aí eu vou recuperar outro trecho daqui a a 5 km depois poxa aqui não pega do começo contínuo ali vai fazendo né aí quando você termina o outro lá e volta pra cá já tem buraco já tem buraco o que o governador vai fazer é o seguinte não nós vamos começar de campo maior arrancar tudo até o final da rodovia e ir fazendo do zero dessa forma você tem um serviço mais duradouro e a vida útil do asfalto ó lembra o asfalto que o Monsanto colocou durou quase 10 anos sem nem aparecer buraco com chuva e tudo que o que o Obrigado.